Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala eu sou o Amigo Gravioso, hoje eu vou entrar com vocês mais um vídeo do game Mario & Sonic dos Jogos Olímpicos aí de Tóquio 2020 que acho que vai ficar pra 2022 jogo exclusivo do Nintendo Switch muito obrigado a todos que estão acompanhando essa série galera, teve um ressurgimento aí né, como sempre uma hora a gente termina deixem o seu like, deixem o seu gostei, deixem o seu joinha, vamos bater a meta dos 1500 gosteis não te custa nada e me deixa muito feliz, ou seja, você tem que deixar o like que é essa regra da vida assim, é isso aí que nós temos que fazer se inscreve no canal se não for inscrito, clica naquele sininho e vamos seguir, nós temos que ir pra outras plateias né pra que a gente possa possa carregar a nossa bateria nossa vibrateria, digamos assim né, que é pela vibração das pessoas vamos ver temos uma aqui no estádio de Tóquio parece ser de rugby né, parecia ser pelo menos ou football americano, sei lá que bonito, nunca joguei isso aí Guilherme Kong? Oi? Ei, é o Tails e o Luigi, vieram ver uma partida de rugby de 7? Rugby de 7 né? Não sabemos o que é não estamos aqui pra assistir, queremos jogar legal, eu também vou participar, querem competir comigo? claro, por que não? não sei, deixa eu ir pra um lado dá pra notar que a dentro da lotada, a audiência é animada esse é uma ótima chance pra carregar a brateria Wario isso finalmente chegou a minha hora de ganhar o ouro Wario time vou aproveitar e fazer a plateia vibrar vou honrar de bocação cuidamos com você Wario competição pra você ser boa pra plateia vibrar de verdade levamos ele da loucura essa prova é perfeita pra levar a animação da audiência a mil você tem cara de ser rápido mas será que adianta com um tropezo pesado como eu? quero ver alguém tentar me derrubar vou fazer como um trampolim e mandar voando Wario time derrota de Kong no rugby 7 achei que ia jogar com ele, não contra ele tá X pra começar a partida o analógico a gente mira o chute, tá bom ah, passa a bola tá bom, dá pra passar pros lados ou pra trás alcance a área do gol, apertear pra tocar a bola no solo e marcar um try, que vale 5 pontos pode ganhar mais 2 se fizer um chute de conversão se o jogo estiver cheio pressione R pra dar uma super arrancada tá bom vou tentar time do Wario contra time do Diddy Kong ele parece a bandeira da China, né isso oiá passa passa a bola ai, caramba não passa eita derrubou linha isso desviou droga pega pega super avançada try chupa é 5x0 que eu chamaria de touchdown se fosse um jogo americano, né e agora? iiii, chutei meio torto ai, um pouquinho pro lado joga pra frente cabeça erguida tudo bem, isso é normal o desamor não pode ser fatal try yeah 10x0, meu amigo o tamanho das lentes das câmeras dos caras e que bonito ae agora vai goli 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 coel pra nos acrécimos já? tem só um tempo? ou o empamô? Eu nunca assisti isso. Qual que pula? Acabou o tempo. Ganhamos? Ganhamos. Nossa, acabamos com os caras. Que bonito. Não, segundo tempo. Ah, tá bom. Ai, caramba. Pega. Não vai dar. Try. F5. Droga, eu podia ter pulado. Tudo bem. 12x5. Vamos lá, pessoal. Ih, eu fiz a conversão, ó. Errou! Parecia eu chutando na vida real. Tudo torto. Perna torta, Guilherme Oz. Guilherme Oz, perna torta. Um mito. Ai, caramba. Ah. Lateral. Peguem. Passa. Passa. Ponto. Try. Yes. É a tentativa, né? É o try. Agora conversão, conversão, conversão Pera Ah, e pouquinho mais pro lado fazia Tudo bem A gente tem 16 segundos Ah Pegue eles Pega É Nossa, cara, a gente é muito bom, velho Será que tem dois tempos ou tem mais? Tem tipo quatro que é o basquete Não sei, não me importaria, eu gostei do joguinho Ah Tem uma audiência ali Coitados Chuta pra lá Chega pra trás Chega pra trás Fim do segundo tempo E aí, acabou? Agora acabou É, vamos, velho Bom, 22 a 5 Chupa aí Macaquitos É E aí? Torcida Por favor Vai carregar só mais um Só mais um Tem mais quatro ainda Tem mais quatro ainda pra carregar tudo Nossa Essa partida foi incrível Ainda que possa Nossa equipe ter pedido Ouvir os urros Estão torcendo por mim Eles me adoram Não tenho tanta certeza disso Mas a bateria encheu bastante Que desgraçado esse Tails É mesmo? Tem outro complexo de evento aqui perto? Ouvi falar que lá tem bastante espaço Com o público animado Quer conhecer o lugar? Sim, por favor É uma boa dica, obrigado Vamos nessa, Luigi Valeu, pessoal Beleza, carregou um pouquinho mais Drikong pode jogar Esse Rugby, né? Rugby 7 É aqui pra baixo? Não lembro de onde a gente entrou Olha que pula, a gente entrou por lá, né? Pode ter até as bacias d'água Isso aqui é a maca Babaca, eles não tomam água Eles tomam Impressionante, eles estão sempre tomando aquilo Dá um gosto doce Toda hora na partida, né? Pra equilibrar o gosto de sangue deles Ai, que nojo, ai não Pior que esses caras se machucam tudo com a boca toda rachada Não, não Continua aqui Senta o esportivo que eu não sei pronunciar Masahiro Sakurai, exatamente Ah Knuckles e Shadow Oi Olá E aí, Knuckles É, o Tails e o Luigi Ouvi coisas bem estranhas Andam acontecendo Acho que havia algo relacionado com vocês estarem enchendo a bateria Ah, não me digam que vieram apenas pra carregar a bateria Não, estão errados Não carregaram a bateria Não vamos conseguir salvar o Sonic e o Mario É, vamos lá, cara Vamos jogar Então essa é a situação Não tenho interesse esportivo Mas posso ajudar a tornar a competição mais interessante A prova de Badminton é realizada aqui Com minha presença e do Shadow em campo A audiência vai vibrar em dobro Meu nome é Johnny Exatamente Ah, Pete e Yoshi Se esse é o caso, vamos ser seus oponentes Ah, já que precisamos tomar cuidado Vocês parecem uma dupla durona Hum, Pete e Yoshi Eu jogo pra vencer, não importa quem enfrento O Yoshi? Yoshi, Yoshi Animação da plateia Vamos triplicar, quatro e plicar com esses dois Que nojinho Concordo A audiência deve estar ansiosa pra nossa partida Então, podemos começar? Vamos mostrar pra vocês Nosso poder definitivo Yoshi, Yoshi Isso aí Também vamos esforçar pra ganhar Tato K Badminton Derrote não Eu vou deixar a prova de Badminton em dupla Apenas com botões Porque eu não sou louco Aperte A para sacar É com peteca Badminton, né? Tá, posso me mover Com analógico Tá bom Esse personagem ficar imóvel Ele vai se mover automaticamente Pra receber peteca Ok Aperte A enquanto inclina Pra esquerda Vamos dar pateca pra esquerda Pra direita E pro centro Super medidor pra dar o R E depois o A Pra um super disparo Tá bom Parece simples Pete e Yoshi Contra Knuckles E Shadow Vamos lá Pode vir Começar 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 Nossa, eles são rápidos Claro que eles são Eles vêm do jogo do Sonic Né, burro Ai Boa Yoshi Nossa, eu não consegui nem acompanhar Cara Esse jogo de tênis é tipo Rá Rú Rá Nossa Que cortada Magnânima Que isso Ah Ah Droga 3x1 Tô perdendo, pessoal Bate, Yoshi Que isso Que isso Não, não Sem match point Sem match point Ai Nossa Eles vão usar Também A gente vai tá ferrado Cara Agora eles vão usar Mano 3x4 Meu Deus Defende os dois Ah Droga Jogo ruim Vamos de novo Tentei muito Fazendo que eu tentei Até o fim, né Mas não foi Vamos ver Jogar de novo Espera se aproxima E depois aperta E A Ok Tá bom Tem que esperar Ela vir mais perto Ai Nossa Que isso, cara Yoshi Fica na rede Ai Não dá Eles são muito rápidos Boa Yoshi Boa cortada, cara Vai Yoshi Vai Yoshi Vai Yoshi Vai Yoshi Toma 2x2 Nice Recuperamos Pra caripau Nesse carrinho Marcos 3x2 Viramos Uh É 3x2 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 E aí Meu Deus Droga 3x3 Meu Deus Do Brasil no fundo Vocês viram, né 4x3 Agora Yoshi Usa o especial dele A gente ganha Vai Yoshi Vai Yoshi Vai Yoshi Yes 5x3 Chupa Ganhando, cara Muito bem Divertido Chupa aí, mano Yeah Mais uma Mais uma carga Bateria, né Vamos ver Levanta-se, Lomina Levanta-se já É, faltam 3 Sem chorar, mano Acerta que perdeu Ah, não esperava Que vocês fossem Tão bons assim Eu teria vencido Se estivesse jogando Sozinho Ó, nervoso aí, ó Calma, galera Nervosos Luigi, a bateria Enchou ainda mais Ainda mais Tá quase lá Nossa E agora Se precisar de qualquer coisa É só avisar Deixa o resto com vocês Permaneçam focados Até o fim Ah, olhando pros lados Fazer o que? Nada Ah, esqueci de avisar Agora mesmo O Jet estava procurando Pelo Sonic No estádio olímpico O Jet? O que ele queria? Nem imagino Talvez Eles fossem competir Eu parecia estar ajetado Se forem falar com ele Tenham cuidado Era o que precisávamos Melhoremos ao estádio olímpico Explicar a situação pra ele Sim Mama Luigi Nunca, os Wichel Se juntaram a você Que bom A bateria tá na metade Agora Só vamos Vamos lá Estádio olímpico Então, eles disseram, né? Yes Ah Onde é que ficou Estádio olímpico mesmo? Vamos procurar Aqui Olha o Jet aí, ó Jet Set Radio Exatamente Ah E aí Beleza Ele tá aqui também Ah, que estranho Não estou vendo ninguém Por aqui É estranho mesmo Encontramos ele aqui A pora há pouco Não sei se que foi aqui mesmo Ah O que você está insinuando Acha que eu estou mentindo? Não fui com o que dizer Ei, mas é ali Estão terminando No meu partido de futebol O jogo já vai começar Então pode terminar o campo Ah E aí, Tails Onde está o Sonic? Yeah, boy Eu lembro que teríamos Uma disputa de pênaltis Mas ele não apareceu até agora Onde é que ele está? Ele está preso no jogo Hein, está preso no console? Qual é? A gente vai colocar ele Está nisso? Não, é sério É por isso que estamos Carregando esse vibrateria Precisamos dele Para salvar o Sonic E os outros Oh Ei, já sei Pode desativar O desafio no lugar do Sonic Os espectadores vão ficar empolgados Me vêm jogar Vem, Jaiazinho Vai ter que ser uma disputa Contra você mesmo Mas eu vou ganhar Vou mostrar Para você quem é o melhor É o que veremos E eu posso provar Vamos lá Espírito de pênaltis Tá bom Despita É uma despita, né? Queria futebol normal Não pênalti, né, cara? Pênalti é chato Chato Goro, 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 goro Ah, a chance de ficar no meio, cara Vamos lá Goro, 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 goro Droga Achei que ele ia bater no meio de novo E agora? Uh, ainda bem que eu bati embaixo Chupa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar Ah, droga Tá empatado direto até alguém errar, né, velho Ai, que pressão desgraçada É por isso que eu dei o pênalti Ah, não É por isso que eu dei o pênalti Ah, bateu na trave, não? Não, não bateu na trave, não Que isso? Justiça é essa Eu achei que tivesse batido na trave Como é que fez o gol? Tá bom, vamos de novo Vamos de novo Goro, 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 goro Vamos lá Ah, eu pedi pra ele pular e ele não pulou, cara Yeeey Peguei Nossa, chupa Golaço Ah Vamos lá Preciso fazer esse gol Preciso fazer esse gol Preciso fazer esse gol Yes Agora já perdeu O que eu fiz todos Ha, 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 ha Suboroshi Ganhei mais uma disputa Muitas vozes, né, cara, nesse jogo Muitas vozes Minha sorte da best mode Só assim pra desligar essa nota Acho que ia ser moleza, não é? Mas esse jogo foi bom Deu pra encher bem a vibrateria Será? Vocês nem testaram ainda Levanta Thundur 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 Ei, olha isso Que bateria interessante É assim que ela é carregada Parece que falta pouco Para encher totalmente Boa sorte na próxima prova Obrigado, mas acho que já passamos por todos os complexos da cidade É, tem que achar outro lugar, cara Mas vamos conseguir cartões de entrada para outros complexos Estamos aqui há quase 100 tempo Librateria carregada Jet disponibilizado A prova de pênaltis, né? Agora vai passar de capítulo, né? Exatamente Capítulo 16 O tempo que falta Hum Eita Mas o que? O que está acontecendo? Ei Eggman, o que está acontecendo aqui? Ele já respondeu, inclusive Esse fenômeno É um sinal de que a bateria deste console está ficando sem energia Nani Muito tempo se passou desde que acabamos presos nesse jogo Faz sentido que a bateria esteja se esgotando E aí Eggman, o que vai acontecer com a gente se a bateria acabar? Hum, bem Não me diga que ficaremos presos de vez nesse console Ou seja, nunca mais voltaremos ao mundo real, não é? Não Quero ouvir a pior das hipóteses Quando a bateria chegar ao fim Nós todos aqui Iremos desaparecer O que? Achou que isso é engraçado dizer isso? Meu coração não aguenta É, nessa eu tenho que concordar com o Bowser Não tem graça nenhuma, doutor Isso não é nenhuma piada Vamos levar-nos para dentro do jogo Quando o console for ligado No momento em que a bateria eliminar Vamos todos desaparecer Correto, Mario Assim como dados de jogo que não foram salvos Nossa existência seria simplesmente apagada Com a bateria se esgotar Olha todo mundo com medo ali Som do frio É, agora a situação ficou séria para valer Está quase acabando mesmo Não acho que temos muito tempo Bowser? Bowser, para onde você está indo? Tentar ganhar medalha de ouro em todo custo Assim pelo menos nós podemos voltar Calma aí Agora não é hora para isso Parei para desentropelar Acho que vou esquecer essas diferenças Melhor é você, seus Seus protagonistas Eu tenho meu orgulho Eggman, precisamos dessas medalhas de ouro Desafiamos vocês para uma partida de vôlei Hein? Vôlei? Ah sim Sim, Bowser É uma boa ideia De fato, uma ótima ideia Teremos uma grande vantagem no vôlei, equipe Por causa da altura, né? Não temos um instante a perder Estaremos com vocês no complexo de vôlei É bom aparecerem Não está nessas maluco Subir nesse mundo não é para mim De jeito nenhum Mario Vamos acertar esse desafio deles Tem medalhas de ouro em jogo Bom pessoal O que eu queria mostrar para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Do game Mario & Sonic Do Jogos Olympus de Tóquio 2020 Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oswald Ficando por aqui Até mais e Fui 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 Obrigado.